É o Mega Feirão Saldão do Grupo Pariguir, este domingo especial, trazendo para você as melhores ofertas. Nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú, que preparou para o Mega Feirão ofertas incríveis. Bom dia, Fábio! Bom dia, Fábio! Esse Mega Feirão vai bombar e a gigante do Iririú não podia ficar atrás. Então venha fazer parte dessa grande família, venha para a Carro Fácil, que nós estamos com ofertas imperdíveis. Você, cliente, que está nos assistindo nesse momento, veio para a Carro Fácil, fechou o negócio, tem um bônus de R$ 500, Fábio. Mas não deixa de falar e não deixa de vir. Agende-se ao Test Drive, que nós faremos um atendimento diferenciado para você. Troco de carro aqui e ainda levo R$ 500 de bônus. R$ 500 de bônus, tem troco na troca, a melhor avaliação. E a gigante do Iririú é a melhor loja de Joinville para você fazer um grande negócio. Então presta atenção, porque são 72 horas. Amanhã, segunda-feira, terça e na quarta, para você aproveitar as melhores ofertas do Mega Saudão Grupo Mariguí. Olha só a primeira da Carro Fácil. Eu tenho para você este Volvo T5, é um 2.5. O ano dele é 2010, de R$ 55.900 por R$ 42.900. Só R$ 42.900. Agora, olha só esta Hyundai Tucson. Esta é uma Tucson 2017. É a completaça de R$ 66.900 por R$ 62.900. Eu disse, apenas R$ 62.900. Agora, olha só este Golf. É um Golf. R$ 2005 é o ano. Impecável. Quer ir para a sua garagem de R$ 24.900 por R$ 19.900. Apenas R$ 19.900. Agora, para você que procura um Clio, olha só este Clio. Renault Clio Sedan. É um 2005. Está maravilhoso. De R$ 17.900 por apenas R$ 12.900. Eu disse, só R$ 12.900. Não dá para perder esta oportunidade. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Agora, neste domingo. Domingo especial. É o Mega Feirão. Saltão do Grupo Mariguí. Mais uma super oferta. Gran Vitara. Suzuki Gran Vitara 2014. Está maravilhosa. De R$ 61.900 por R$ 49.900. Os preços despencaram. Estão lá embaixo, Fábio. Para aproveitar, inclusive, com o Troco na Troca aqui na Carro Fácil. Troco na Troca. A melhor avaliação, Fábio. E eu sempre digo, aqui sim você vai ter um atendimento de verdade. Com pessoas qualificadas para te fazer um grande negócio. Agora, olha só esta outra super oferta da Carro Fácil. Ford EcoSport. Esta é uma 2013. Está impecável. É completa. Ar direção, vidros e travas elétricas. De R$ 55.900 por R$ 46.900. Eu disse, R$ 46.900. Agora, para você que procura um Sandero. Olha só este Renault Sandero. É um Sandero 2015. Maravilhoso. De R$ 45.900 por R$ 38.900. Apenas R$ 38.900. Agora, para você que procura um carro para a família. Olha só este Siena. Aqui na Carro Fácil tem Siena EL. Este é 1.4. Custo-benefício e economia no seu bolso. O ano é 2012. De R$ 30.900. Por R$ 25.900. Apenas R$ 25.900. Agora, olha só esta máquina. Hyundai Gazera. Esta é uma 3.0 motor V6. O ano é 2013. Completa de tudo. É a mais top na categoria. De R$ 80.900. Você leva no Mega Feirão. Saudão do Grupo Pariguim. Por apenas R$ 69.900. Eu disse. Só R$ 69.900. Agora, para fechar as ofertas. Nós preparamos para você esta Figa de Ideia 2015. Vale a pena vir conferir. De R$ 55.900. Por R$ 48.900. É preço. Lá embaixo. Com Mega Oferta. No Mega Feirão. Saudão do Grupo Pariguim. Aqui na Carro Fácil, Fábio. É aqui na Carro Fácil. A partir de segunda-feira. São 72 horas somente. De uma mega liquidação que nós vamos fazer. Que é para zerar todo o estoque. São mais de 700 ofertas para você, cliente. Eu, Fábio Dutti, quero realizar o seu sonho. Então, corre para a Carro Fácil, a gigante do Iririu. Que aqui sim dá negócio. Venha fazer parte dessa grande família. Que é mais uma empresa do Grupo Pariguim. Vem para cá. Mega saudão do Grupo Pariguim. Afinal de contas, aqui. Você tem as melhores ofertas esperando por você. A CIDADE NO BRASIL